Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui nos estúdios da nossa Rádio Rio de Janeiro para levar até você o programa Respondendo aos Ouvintes. Um programa que é interativo, por isso precisa contar com a sua participação. E você pode participar conosco por algumas mídias, por algumas maneiras. Você pode ligar pelo nosso velho telefone fixo, quase já no museu, e a Sheilinha está lá quase perdendo o emprego, né? Ela atende lá o 3386-1400. 3386-1400. Você pode também participar conosco pelo aplicativo de celular do WhatsApp, 984-86-7633. E também pelo nosso Facebook. Você pode entrar no site da rádio e clicar no ícone do Facebook. E por todas as mídias sociais. Nós estamos em todas as mídias. Instagram, no Twitter, enfim, no YouTube, Facebook, todas as redes. Então, você pode participar conosco pela maneira que você quiser. O importante é que você participe. Venha participar conosco. Nós estamos aqui hoje, eu, o Djalma e a Maria de Fátima Miranda, para responder a vocês sobre doutrina espírita. Lembramos, mais uma vez, que não somos doutores em espiritismo. Não sabemos tudo, absolutamente não sabemos tudo de doutrina espírita. Mas, como temos um pouco de tempo, estudamos um pouco e nós respondemos. Aquilo que não soubermos, a gente deixa para a semana que vem. Vamos pesquisar, vamos consultar quem sabe mais, para levar a resposta até você. Então, participe conosco. E pedimos também que você compartilhe o nosso programa pelo Facebook. Convide os seus amigos, compartilhe. Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos fazer uma rede de solidariedade para divulgarmos boas notícias, divulgarmos coisas boas, divulgarmos os ensinamentos de Jesus. E sem você, nós não conseguiremos fazer isso naturalmente. Então, contamos com a sua participação pelo telefone, ou pelos telefones fixos e celulares, e por todas as nossas redes sociais. Mas, lembramos que não conseguimos, nunca conseguimos, graças a Deus, nunca conseguimos responder a todas as questões que chegam no mesmo dia. Então, a gente começa sempre o programa com as respostas que ficaram da semana anterior. E é o que nós vamos fazer agora. E vamos começar conversando aqui com o seu Benevides, lá de Duque de Caxias. Ele faz uma questão aqui, o Benevides, que você me permite, eu vou alterar um pouco a questão, tá? Porque você fala aqui de alguns corpos espirituais, corpos que o homem tem, e que para a doutrina espírita, nós temos dois corpos. O corpo físico e o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. E você pergunta, né? Para o nosso ouvinte, o Benevides pergunta, qual corpo, né? Os corpos perdem ou se desaparecem quando nós desencarnamos? Quando deixamos o nosso corpo físico, quais corpos desaparecem? Jalma, você quer conversar um pouco com o seu Benevides sobre isso? Mais ou menos o que você já disse. Nós temos, na realidade, três corpos. O corpo físico, o corpo mental, que é o próprio espírito, e o corpo, o perispírito, que é o corpo espiritual. Com o advento morte, o corpo físico desaparece. Ele aqui é colocado na sepultura e volta ao pó, como diz a própria Bíblia, é esse pó e pode tornar, quer dizer, ele volta à natureza de onde ele foi retirado por empréstimo. Perfeito. E o perispírito acompanha o espírito para as novas dimensões do espaço. Ele será o novo. A partir da morte, o perispírito passa a ser o corpo, por excelência, do espírito imortal. Todas as atividades que ele utilizava com o corpo físico, ele passa a ser utilizada com o perispírito. Passa a ser, por excelência, o corpo, o instrumento de apresentação dele, o corpo espiritual ou o perispírito. Agora, o corpo físico é o único que é descartado. Alguma coisa fácil, acrescenta aí para o nosso amigo de Benevides? Kardec, ele foi muito objetivo quando ele fala do perispírito, não é? Se nós fossemos examinar o corpo físico, nós veríamos a pele, quantas camadas existem. Mas o que fica para nós de mais objetivo com o conhecimento da doutrina espírita é a responsabilidade que nos é colocada em relação ao nosso corpo físico, porque se nós cuidarmos bem desse corpo e através dele praticarmos o bem, perispiritualmente estaremos ajustados. Agora, as camadas do perispírito, essa, ainda não é o nosso móvel de preocupação no momento. Reencarnados, a nossa realidade, o Herculano Pires, ele coloca esses três níveis, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, o que é mais importante para nós espíritas é saber que o corpo físico é uma ferramenta que nos foi emprestado e nesse trabalho de moralização, se cuidarmos bem, respeitarmos esse corpo, respeitando dos outros, sairemos daqui com o perispírito mais tranquilo, mais leve. Ok, Benevite, espero que tenhamos te ajudado. Caso você ainda tenha dúvida, por favor, fique à vontade para voltar a telefonar, voltar a perguntar. E como disse, se não soubermos, vamos deixar para a semana que vem, pesquisar, para a gente responder a você. Um abraço. A Estela lá de Niterói, Fátima, para que você comece a você agora. Se todas as vezes que entro no cemitério, quando saio de lá, sempre passo mal. Não passo mal só naquele dia, não. Fico uns três a quatro dias passando mal. Às vezes vou visitar túmulos de meus parentes. O que faço para não acontecer isso, para não sentir mal quando tiver que ir lá visitar túmulos? Existem médios que quando entram no cemitério, registram determinadas vibrações e sentem-se incomodados. Agora, quando você disse que vai lá visitar o túmulo dos seus familiares, se você estuda e é espírita, é bom saber que os seus familiares não estão mais lá presos no túmulo. Sim, claro. Joana de Ângeles, ela nos convida periodicamente a acompanhar um funeral. Não para simplesmente ir ao cemitério, mas para que possamos refletir sobre a vida. Sobre o tempo que estamos utilizando no corpo físico. Se você se sente mal quando vai ao cemitério, para que ir para lá visitar amigos e familiares que já não encontram-se mais lá? Que não estão lá. São os dispostos que nós respeitamos, mas eles não estão presos ali. A sua cabeça que está fixada de que ele foi deixado lá. Estela, me permita aqui, eu gosto muito de livros, então eu vou ficar lembrando livros aqui, sempre fico lembrando livros. Tem um livro do André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz e do Chico Xavier, que vale a pena você ler. Ler não. Vale a pena você estudá-lo. É um livro para ser estudado, para ser refletido, para ser pensado. É muito importante. Para mim, é um dos 16 livros do André, é um dos mais importantes. Porque nos convida, como lembrou a Fátima, a essa realidade. Eu preciso, de vez em quando, ir ao cemitério, acompanhar um velório, acompanhar um sepultamento, até para me avaliar. O que eu estou fazendo aqui? Se eu estiver ali, quando eu estiver ali, quem vai estar aqui comigo? O que eu fiz antes de ir para lá? São reflexões, Estela, que a gente precisa estar trabalhando constantemente isso. Tá bom? Vou passar aqui para o nosso amigo Djalma, para também conversar um pouco com você. O Djalma também não se sente muito bem no cemitério, né, Djalma? É, porque no meu modo de pensar, é uma opinião minha, o quadro apresentado pelos chamados cemitérios tradicionais, esse lá de trás, na base de pedra, na base de mármore, ele apresenta um quadro sombrio. Tem que permitir isso? Você entra, você vê aquelas flores murchas, estragadas, você passa dentro daquela sepultura apertadinho. Quer dizer, se eu venho para aqui, pelo amor de Deus, às vezes o cara está morando em uma cobertura, com ar-condicionado, e de hora para a outra ele vem para aquele monte de pedra rico, o povo, todo mundo junto, mas o povo fica naqueles gavetões. Quer dizer, realmente é algo tétrico. Mas eu estava falando dos cemitérios modernos agora, que são campos, né? Tipo campos, né? Onde se faz a sepultura, depois bota aquela plaquinha. Bota grama em cima. Isso. Então tem lanchonete, tem ar, é todo arborizado, com bancos para se sentar. As pessoas mantêm conversação. É um jardim, né? Mantêm conversações, o que não é possível no meio daquelas pedras ali. Então eu acho que realmente agora, o que o Valdir disse aí é interessante, para você raciocinar, refletir. É importante. Você não pode lidar só com o que é bom, não. Você tem que estar bem onde é ruim, para que você possa refletir. A Joana, ela nos convida, porque aí nós vamos refletir o objetivo da vida, de estarmos encarnados, né? Na minha juventude, eu tinha que fazer um trajeto, que eu cortava o cemitério. E às vezes nós fazíamos uma pausa, sentávamos no banco, debaixo de uma árvore, conversávamos um pouco, seguíamos. Mas vai muito da impressão de cada um. Tem criaturas que são facilmente impressionadas. Se ela tem essa sensibilidade, para que ir lá? E Estela, vale a pena também, e aí é só uma sugestão, você estudar um pouco sobre mediunidade. Porque essa influência toda que você sente, esse mal-estar, isso é característico, um sintoma, digamos assim, da mediunidade. Então você estudar um pouco de mediunidade, conversar na casa espírita, educar a mediunidade, isso também vai te ajudar a estar lá no cemitério, quando for necessário, sem se sentir mal. É claro que em alguns ambientes, a gente se sente mal. Eu me lembro de uma vez, entrando num castelo lá em Portugal, castelo dos Templários, e eu saí do castelo. Eu entrei e comecei me sentindo mal, eu falei, eu vou sair daqui. Os religiosos antigos, do longe. Lá fora tem um jardim muito bonito, então eu vou lá para fora, para o jardim, porque não dá para ficar aqui. E eu não tenho mediunidade, eu sou absolutamente pedra. Mas ali eu senti. Então imagina a quantidade de energia que estava vibrando ali. E tem um detalhe interessante, que em alguns cemitérios, como João Batista, esses maiores, tem túmulos ali, que são verdadeiros apartamentos de sala, inclusive, as pessoas levam comida, tem poltrona para se sentar. As pessoas passam a viver ali, como se viviam em casa, pelo amor de Deus. A Maria abordou muito bem, os nossos mortos não estão ali. Não estão ali. É o último lugar que o Espírito procura, você me pega. E quem tem mediunidade, registra isso na rua, porque por onde nós passamos, as vibrações estão aí. E nós temos que aprender a lidar com isso. Se tem algo que me gera desconforto, eu levo o pensamento a Deus, faço uma oração, não sei quem está ali, que Deus abençoe. É isso aí. O seu Enéas, grande abraço, seu Enéas, seu Enéas lá de Bras de Pina. Ele diz, quando estou dormindo, de repente me dá um suador danado. E acordo pensando que estou enxergando. Ele é deficiente visual, o seu Enéas. O que será isso? Enéas, a sua questão ficou na semana passada, e eu estava até estudando, olhando aqui as questões, antes de começar o programa, e escrevi aqui embaixo da sua questão. Escrevi, ansiedade. É um desejo muito intenso que você tem de recuperar a visão física, lembramos bem, a visão física, e isso te gera ansiedade. Porque você tem uma expectativa de ainda um dia voltar a enxergar nesta encarnação. Claro. E eu não sei se você vai voltar a enxergar, mas seria muito interessante, Enéas, que você aprendesse, se você não aprendeu ainda, a enxergar com os olhos da alma. Nós já conversamos aqui algumas vezes, você sempre participa conosco aqui, nós já conversamos algumas vezes aqui, tanto na quarta quanto na sexta-feira, nós conversamos, e sempre falamos isso. Até da mensagem lá do cura Dar, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala, bem-aventurados que tenham fechado os olhos, porque não vê tanta bobagem que a gente vê, tanta coisa ruim que a gente vê, e aí não se corrompe pelos olhos. Se o seu olho for motivo de escândalo, nos lembrou Jesus, arranca esse olho. É claro que isso é uma metáfora, entendamos bem, mas arranca esse olho. Entre no mundo sem esse olho, porque ele é motivo de escândalo. Então, Enéas, trabalha a sua ansiedade no sentido de entender, eu não sou cego, eu não sou deficiente visual, eu estou deficiente visual, temporariamente com esse corpo físico. Mas, imagino, Enéas, eu e você, temos muito mais passado do que futuro, em termos dessa vida, dessa encarnação aqui. Estamos muito mais perto da morte do que do nascimento. Então, você já venceu muito mais da metade da sua vida assim. Vamos trabalhar, Enéas, para superar isso em termos psicológicos, em termos mentais. Físicos, eu não sei, porque eu não posso te garantir, não sou médico, não sou oftalmologista, então não tenho essa informação. Não tem nenhum diagnóstico seu. Mas, vamos trabalhar para ver com os olhos da alma. Diga aí, Fátima. Ele pode estar fazendo em algum momento, enquanto ele está desdobrado no sono, a visão dele é normal. Sim. Não é? Sim. E a perspectiva de voltar para o corpo enxergando, mas se ele está bloqueado, é porque o melhor para ele no momento. Exato. E quando ele acorda e não enxerga, fica ansioso. Fica essa... Dá esse suadouro que ele diz aí. Uma palavra para o senhor Enéas. Ah, sim. Eu acho que uma das coisas que ele deve providenciar de imediato é uma consulta a um médico, de olhos, para saber se realmente é definitivo isso. Você falou muito bem, pode ser que não seja definitivo. Hoje já tem operações, né? Mas se for definitivo, ele precisa tomar uma outra providência. Estudar a respeito da cegueira depois da morte. Sim. Eu trabalhei com um médico, com um não-vidente, durante dez anos. E ele, inclusive, fazia palestras e tudo. Ele sempre perguntou, já vou ver logo depois da morte? Eu disse, não, não é assim. Demora um pouco. Há um tratamento, há um estágio. E ele morreu. Cinco anos depois, eu fui falar com a esposa dele que estava vivo e disse, olha, ele se manifestou sem dúvidas, que está quase, está quase na hora, que ele está fazendo um tratamento, está indo muito bem. Então, também não é de imediato depois da morte, não é de imediato. A pessoa precisa se conformar, porque aí você já vai preparado para isso, né? Você já vai preparado. Enquanto isso, o Valdai colocou muito bem, procure ver com os olhos da alma. O mileco, que era um não-vidente, morava sozinho com a esposa, fazia todas as atividades, fazia palestras, tocava música. Ele conseguiu, ele sabia onde estava tudo dentro de casa. Sabia a rua, quando ele tinha que passar tudo. Mais que isso, Dijama, uma vez ele estava com o Sérgio Breves no carro, o Breves estava dando uma carona para ele, para levar ele para casa. Isso o Sérgio me contou. E o Sérgio não sabia onde era a casa dele e não tinha esses aplicativos, né? que ele podia utilizar. E o mileco, você não tem problema não, eu te digo, como? Não, segue em frente aqui, depois dá para a esquerda, depois dá para a direita, isso que tem lá, então, ele tinha tudo na cabeça, ele sabia onde era. Ia ao supermercado, voltar, fazia a compra, ele fazia tudo. Então, Enéas, essa ideia de você aceitar essa prova, essa missão, essa expiação, eu não sei o que que é, mas trabalhar essencialmente baixando a sua ansiedade para entender esse processo, como lembrou de Choma, se for definitivo isso, né? Então, ficamos aqui torcendo por você, tá bom, Enéas? Para que você esteja bem, não necessariamente enxergando fisicamente, mas que você esteja bem emocionalmente, que você esteja bem psicologicamente, tá bom? Fátima, a sua chará lá do Jardim América, Maria de Fátima, diz aqui, minha sobrinha sonhou com uma irmã nossa que já é desencarnada. Ela disse que no sonho, nossa irmã desencarnada ria muito e até contava piadas. Ela acordou e sentiu um abraço em volta dela, um abraço na sua cintura. E ela acordou feliz e sorrindo. E só acordou porque sentiu alguém a abraçando de verdade. O que isso quer dizer? Será que ela foi abraçada mesmo pela irmã? Ela mesmo já diz, né? Ela percebeu, ela registrou o abraço, sentiu com a sensação de que alguém abraçava. Isso é possível. Estudando a doutrina espírita ela vai compreender que é natural. Jalman, diz aí pra Maria de Fátima o que pode ter acontecido aí. Ela recebeu realmente a medida da irmã, com absoluta certeza. Houve realmente um abraço. E tem acontecido até problema de cura. Eu vejo mãos que se colocam sobre o meu corpo, fazem prece. já me senti abraçado pela minha mãe, por esse amigo que morreu há pouco tempo agora que andava comigo, entendeu? Então é comum isso. Porque há uma atração, isso é que é verdade. Eu faço oração, oro por ele, penso nele, e aí ele aparece, entendeu? Há necessidade de uma conexão. Por mais que uma pessoa goste de você, se você não se lembrar dela vai ser difícil ela se aproximar de você. Então é a lei das atrações e das afinidades. Nós afinamos, nós nos atraímos, e aí acontecem esses fenômenos. São fenômenos naturais durante o sono. Perfeito. Mandar aqui um abraço para os nossos amigos do Facebook. Muita gente participando conosco aqui. A Maria Alves, muito bom o programa. Beijo a todos. Obrigado, Maria. Sandra Sampaio também entrou. Antônio de Pado, a Barbosa. Ô Barbosa, grande abraço para você. Barbosa, na semana que vem nós não teremos o programa aqui ao vivo, tá? Vamos ter um programa gravado em função de jogo, aí funcionar dispensado. Então a gente não vai atrapalhar aqui o trabalho dos funcionários, o descanso deles. É dia de jogo, é quarta-feira. Exatamente, quarta-feira que vem. Então na quarta-feira que vem, Pado, nós não vamos fazer o programa aqui ao vivo, tá? Vamos ter uma reprise já avisando aqui aos nossos ouvintes também. Cristina Saldanha Nunes também participando. Núbia Nunes, um abraço Núbia. Marianela Sileruelo. Bonito nome, hein, Marianela? Interessante, né? Eu lembro. Isolina Povil participando conosco, obrigado. Amiga do Facebook, Rose Gouveia, Júlia Assunção, Luiz Felipe Coelho. Um abraço, Luiz Felipe. Sandra Lima, Dirce Dias. Muito bom o programa. Abraço, Dirce. Júlia Assunção, Jussé Santiago, a mãe do nosso amigo aqui, Eduardo Araújo. Essa é a mãe dele? É, a Jussé Santiago, a mãe do Eduardo Araújo, né? O Beto Orlando, estou vendo vocês. Abração, obrigado, Beto. Vendo aqui pelo Facebook ou pelo site da rádio, que você também pode ver. Tereza Vieira, também participando conosco, da Tijuca. Valdo Saraiva, Denise Azeredo. Uma turma linda, obrigado, Denise. Edna Nascimento, Rosana Franklin. Graça Silva, Milton Silva, Daniele Batista, Bespo de Jaume, lá de Valência, na Espanha. Muito obrigado. Você é minha amiga do Facebook. Um abraço, Daniele. Ela entrou e está aqui conosco. Zélia Henriquez, Palmeira também, Elizabeth Ederli, mais quem aqui, Tânia Santana, Andréa Veiga, ela e a irmã participando aqui conosco. Obrigado, Andréa. Odimar Santos, Jorge Luiz Ribeiro, Márcia Gavinha, lá do Meier. Um abraço, Márcia. Pablo Luiz, Pablo Luiz. Um abraço aqui. Um grande abraço, Pablo. Adriana Duarte, Cláudia Rayan, Andréa Veiga apareceu aqui. Norma de Almeida, também participando. A Neide Guimarães, participando também conosco. E muita gente participando aqui conosco. Nós agradecemos a todos, depois eu entro lá no Facebook, na minha primeira oportunidade, Angélica Salazar, acabou de participar aqui. E a gente conversa com vocês depois, pelo Facebook. Voltando aqui às nossas questões. Djalma, a Marli, lá de Saracuruna. Estou ouvindo o programa e agora, como sempre, adorando. Aprendendo muito com vocês, tal, tal, tal. Assim. Aprendendo com vocês. Há um mês atrás, esteve em minha casa, uma pessoa que disse que minha casa era escura, com muitos espíritos inferiores. Diz a ela que nunca desligo a rádio, de Rio de Janeiro, e que fica sintonizada, o dia inteiro. E que sempre faça orações. E que vou sempre à casa espírita. Mas esta pessoa me disse que só isso não basta. Não é suficiente. Teria que fazer uma limpeza. Depois disso, então, comecei a fazer todos os dias o evangelho no lar. Será que estou exagerando? Pergunta a Marli, em fazer o evangelho todos os dias? A ideia da amiga não é uma ideia correta, com absoluta certeza não. Mas que foi bom para ela, foi porque ela cresceu. Acertou algo maravilhoso que o evangelho no lar. Compartilha com você a ideia. Tudo que acontece ruim é para melhorar. Houve uma melhora. Significativa. Significativa. Então, continue fazendo o evangelho no lar, mas não se preocupe com o que as pessoas dizem. O que vai realmente escurecer a sua casa, primeiro serão os seus pensamentos, seus sentimentos. Se você tiver um comportamento compatível, um comportamento ético, social, amoroso, não há problema nenhum. Você pode pintar a casa de preto que não significa nada. agora é claro que cores claras, eu gosto, por exemplo, do gelo, na cor branca, eu não gosto, do gelo, do areia. As cores claras. Beige, claro. Então, é realmente uma cor bonita, mas isso não influi, não. Como vestir roupa branca, não ilumina ninguém também. Essa que é a verdade. Agora, que a ideia dela tinha divertido para algo muito maior, com certeza foi. Então, está de parabéns por ter adotado o evangelho. Agora, Marli, como lembrou de o Jaume, uma pessoa que chega na sua casa e diz que ela está cheia de espíritos inferiores, que está tudo escuro, meu Deus, aí eu me permito o psicólogo falar aqui. Isso é uma projeção. A visão dela. Sim, eu estou me projetando nessa situação. Então, a gente tem que ter cuidado para não embarcar nessa malia de que alguém falou que aqui está cheio de obsessor, eu vou sair de casa porque tem obsessor. quem está falando, com que autoridade, com que conhecimento, o que eu estou fazendo, como lembrou de Jaume, como é que está meu pensamento, minha sintonia. Isso sim faz diferença. E, como está acabando aqui, a Maria de Fasco nem vai falar nessa. O Jaume lembrou, fazer o culto lá todo dia, ótimo, ajuda muito, mas não necessariamente porque sua casa está escura. E a outra, jamais poderia imaginar que ele ia limpar a casa com o evangelho. Pois é. Então, essa boa vibração é que vai limpar as energias da sua casa. Tá bom, Marli? Nós estamos fechando aqui o primeiro bloco, a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro. E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a Base da Educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil e em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br muito obrigada devido ao grande sucesso da peça Paulo Estevam ou musical haverá uma apresentação extra no dia 1º de julho às 16 horas uma peça de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com a direção geral de Kaique Assunção o elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon repetindo a apresentação será no dia 1º de julho domingo às 16 horas no Teatro Rival Pedro Brás o ingresso é 60 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade a venda é na beleteria do Teatro Rival ou pelo site eventin.com.br endereço rua Álvaro Alvim 33 Cinelândia telefone para mais informações 22404469 já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de junho fatalismo comportamento e vida limites da paciência você já pensou sobre isso mais amor e menos armas e nos passos do mestre entrevista com o Severino Celestino professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Estamos aqui com a Maria de Fátima Miranda e com o nosso amigo Djalma Santos participando conosco lembrando aqui que as questões são feitas relativas à doutrina espírita devem ser feitas relativamente à doutrina espírita e lembrando de novo não sabemos tudo mas estamos aqui com a Maria principalmente quando a Fátima está aqui ela traz aqui um monte de livros que a gente fica consultando aqui até para responder as perguntas a gente realmente não sabe tudo vamos começar então a responder os nossos amigos de hoje aqui do WhatsApp principalmente do WhatsApp a Maria Beatriz Fátima Ladi Olaria diz aqui por conta de guerras fome falta de emprego etc, etc um monte de coisa que está aí muitos grupos de pessoas estão deixando seus países e tentando se refugiar em outros a doutrina espírita explicaria essa situação como um resgate e como fica um país que rejeita essas pessoas perante as leis de Deus duas questões que ela faz é interessante o nosso planeta apesar de já estar vivenciando a antessala do mundo de regeneração mas ainda é um mundo de provas e expiações no evangelho de Lucas tem uma passagem nós vamos ver a colocação de que aquele que governa deve fazer como quem serve mas nós ainda não estamos vivendo o ideal no planeta terra não podemos ser indiferentes aos nossos irmãos que estão em sofrimento e dor não podemos também por outro lado estimular essa situação então o ideal é que cada governo cumpra o seu dever mas sabemos que por conta do orgulho do egoísmo e tudo mais que move a sociedade humana na terra esse caos está acontecendo não é privilégio da América Latina está geral as águas do Mediterrâneo devem ter agasalhado muitos corpos ao longo dessa jornada toda o que nós temos que saber é que aqueles que estão passando por isso não estão passando por acaso porque o acaso não existe estão dentro de uma lei de causa e efeito agora cabe a sociedade humana da terra raciocinar com generosidade nós sabemos da lei de sociedade precisamos ser fraternos solidários com os outros uma maneira de conciliar tudo isso sem uma situação pior mas nos coloquemos no lugar do outro se nós não podemos agasalhar em nossa casa em nossa cidade que pelo menos envolvamos em oração porque aquilo que não nos cabe de imediato resolver o nosso desejo sincero de contribuir orando vai pelo menos pedindo a Deus que inspire aquelas pessoas as autoridades que tem o dever e condições próprias para mudar tudo isso não existe nenhum problema sem solução e Jesus não deixou ninguém a deriva ele está acompanhando tudo e cada um de nós pode colaborar no mínimo com respeito com dignidade o pior de tudo isso é saber que essas criaturas que estão fugindo do seu ambiente natural da sua sociedade eles ainda estão chegando em outros lugares e estão sendo maltratados desrespeitados brutalizados violentados por criaturas que não sabem nessa encarnação da experiência que eles estão vivendo é isso uma coisa interessante aí Beatriz não existe acaso não imaginemos que essas pessoas estão sendo injustiçadas por Deus elas estão colhendo aquilo que plantaram é claro é claro que as autoridades que não as recebem que não as tratam com respeito que não as não dá a elas o que elas têm por direito também terão que responder por isso mas não há acaso na lei de Deus elas estão colhendo o que plantaram como cada um de nós colhe aquilo que planta por isso é interessante que escolhamos boas sementes a serem plantadas o que você diz João para Maria Beatriz lá de Olaria a respeito desse embrólio todo aqui é um drama internacional um drama internacional mas foi muito bem acolhido na Europa a primeira ministra da Alemanha por exemplo foi maravilhosa permitiu é onde está chegando mais imigrantes estão sendo bem recebidos inclusive acoimados com empregos e tudo o Brasil também não está diferente não estamos recebendo as nossas possibilidades não temos grandes possibilidades mas passou essa semana uma reportagem com o exército montando barracas mas muito bem com conforto distribuindo leite distribuindo comida remédio os médicos do exército enfermeiros então os bolivios venezuelanos que estão chegando mais ao Brasil recebemos outros imigrantes de outros países mas o que está mais no momento apertando são os venezuelanos porque tem uma fronteira seca essa fronteira seca a pessoa atravessa a qualquer momento crianças até mesmo sem ordem dos pais sem nada então o Brasil está recebendo com muito carinho muito carinho agora a necessidade da ordem internacional e está sendo feito isso também pressionar esses governos que estão levando essas comunidades a miséria total lembrando que essa condição de refugiados não é nova ela está exacerbada agora imaginamos até por conta desse momento grave de transformação de transição planetária a transição moral da terra a grande transição mas olha houve êxodo na época da perseguição aos cristãos lá na primeira hora quantos cristãos fugiram para o deserto e antes dos cristãos e tantos quantos e eram antes uma das piores imigrações foi a dispersão dos judeus depois da guerra mundial foram colocados quando fala não os americanos os russos livraram os judeus livraram dos alemães mas botaram em cada canto e tem judeus no mundo inteiro que eles foram espalhados ficaram sem pátria só há pouco tempo foi que fundaram o estado judaico e os palestinos até hoje não conseguiram isso então existe muita a lei de causa e efeito está presente com a globalização esses problemas ficam mais evidentes e tomamos parte deles então pelo menos que mentalmente saibamos nos posicionar com respeito porque dentro da nossa cidade quantas criaturas precisam abandonar suas casas suas famílias seus lares por conta desse mesmo desajuste social isso é muito muito bem lembrado dentro da nossa sociedade dentro da nossa cidade Rio de Janeiro quantas pessoas estão sendo obrigadas a deixarem as suas casas com tudo sair com a roupa do corpo em função de todo esse desajuste ou desse desgoverno falta de governo enfim não estamos aqui criticando ninguém em absoluto é uma reflexão mas é uma diáspora é uma migração também que está existindo houve uma reportagem foi uns três meses atrás sobre o Rio Grande do Sul que era o estado mais rico do Brasil já foi o estado atualmente é um dos mais pobres as pessoas os gaúchos estão saindo indo para a Amazônia indo para o Acre plantar soja para o Espírito Santo para plantar café porque não estão tendo mais assim aquela acolhida que tinha antigamente no Rio Grande do Sul está lá a situação não está fácil e já foi um dos estados mais ricos não está fácil não está fácil para ninguém não está fácil para ninguém mas a gente precisa acreditar precisa orar precisa ser otimista entendendo que isso também passa o Torquato de Cosmos pensei que fosse não Torquato de Cosmos faz aqui uma questão dizendo por que o André Luiz que embora tivesse seus defeitos mas não era uma pessoa má ficou tanto tempo no umbral e outros espíritos perversos ficam em lugares que parece melhor e chefiando outros espíritos olha o Torquato não dá pelo menos na minha opinião aqui não dá para dizer o André Luiz não era tão mal eu não sei eu não conheço ele mesmo diz que não era boa bisca então a gente imagina que não era ainda também o conhecimento dele quanto maior for o conhecimento maior a responsabilidade a responsabilidade exatamente e estar num lugar melhor ou pior no plano espiritual Torquato a gente não vai para lugar nenhum quando morre a gente leva o que está dentro da gente então o André Luiz não foi para o umbral o umbral já estava dentro dele antes dele desencarnar os outros que foram chefiar equipes lá de espíritos ainda pouco esclarecidos também já tinham essa coisa dentro de si não é porque a gente morre que muda vira santo vira demônio porque morreu nós continuamos e como eu disse não vamos nem para o céu nem para o inferno nem para o umbral nós já estamos nós vamos ficar onde estamos porque tudo está dentro de nós o reino de Deus está dentro de vós não está ali nem acolá está dentro de vós então é interessante que a gente contextualize isso Torquato para não fechar uma questão o André Luiz não era tão bom e ficou tanto tempo o que é tanto tempo? ele disse oito anos será que oito anos é muito tempo? para um espírito bilhões de anos não sei se ele é tanto tempo assim também é uma questão relativa há contos dos livros do André contos não há casos no livro do André por exemplo entre a terra e o céu em que uma ministra uma das mensageiras da parte espiritual diz que está esperando há mais de dois mil anos que os seus se voltem para ela olha os seus os parentes dela os amados dela ela está há mais de dois mil anos sem poder conseguir ajudá-los atrasadíssimo pois é então a gente fala em oito anos e acha que é muito tempo Tocuato de repente não é tanto tempo assim pelo menos essa é a minha opinião que é uma boa opinião aqui dos nossos amigos aqui da mesa Fátima, começa você pelo estudo da doutrina nós vamos percebendo que tempo e espaço são de foro íntimo de acordo com a maturidade e aplicabilidade do conhecimento de cada um André Luiz ele deixa claro quando ele vai narrar sua história no nosso lar que é um livro que eu acho muito interessante porque é muito fácil nós falarmos das frasibilidades dos outros mas nós nos despirmos perante todos falando de nós mesmos é um desafio e ele deixa bem claro a sua prepotência sua arrogância o seu egoísmo e é ele que diz isso ele diz isso e ele levou um tempo que ele limita na condição de oito anos ali dentro do livro mas foi o tempo que ele precisou para lembrar de Deus porque ele só lembrava dele ele estava desconfortável e sentia-se mal mas não parava para refletir que existia um soberano regendo a vida quando ele lembra de Deus ele percebe um socorro que estava ali desde o primeiro momento ele que não enxergou mas na obra do André Luiz especialmente o nosso lar o que nos deixa de lição é que apesar de ser um espírito que na terra vivenciou de uma forma muito orgulhosa a sua competência profissional quando ele desencarna ele tem a maturidade pelo menos de aceitar a sua limitação e tentar vencê-la ele não fica de rebelde piu-piu magoado choroso nos cantos ele fica com aquela expectativa de retornar e ver a família e os benfeitores vão adiando porque sabia que ele não tinha condições de fazer isso sem um dano maior para ele mesmo mas conforme ele vai conhecendo as coisas ele vai ficando receptivo a um novo aprendizado uma nova postura moral um abraço para você Torquato alguma coisa acrescentar para o Torquato o que pegou mais no caso do André porque ele tinha um conhecimento superior na área material ele era um cara ele era um médico de renome ele era rico era riquíssimo ainda tem isso por cima então a Maria colocou como tudo era orgulhoso era prepotente era autoritário e ele se viu perdido porque ele não tinha uma religiosidade outro detalhe interessante ele não tinha uma religiosidade a religiosidade tem ela não salva mas ela ajuda as pessoas a dar conhecimento então essa falta de religiosidade essa falta de percepção de que existe um outro mundo que desconhecido esse mundo interno que o Rodrigo colocou tão bem esse reino interno que ele desconhecia complicou a situação dele a respeito do umbral mas tão logo ele se viu frente a frente com a situação ele modificou eu me lembro da conversão de Saul no caminho de Damasco quando ele vai para aquela pensão ficar lá cego Jesus aparece para Ananis isso é interessante Ananis Ananis ele diz eis-me aqui vá até a rua chamada direita e cura um cidadão que está ali de nome Saulo mas Saulo aquele que me persegui aquele que me persegui esse mesmo será um vaso que eu escolhi para levar o meu evangelho a todas as raças quer dizer Jesus sabia que ele era imperfeito claro então é interessante isso o caso do André o André foi utilizado se tornou um grande médium na espiritualidade quase todos os livros do André poucas pessoas sabem isso foram ele como médium só o Evolução em Dois Mundo esse é dele mesmo mas por exemplo o nosso lar é o Clarice que é o instrutor dele sim os instrutores é o Félix depois tem o Calderado ele é o repórter ele é o repórter agora tem alguns deles um deles é esse do Evolução em Dois Mundo e parece que a agenda é como médico Valdini nós estávamos lembrando que independente da conduta se está no erro ou no acerto o espírito determinado ele já tem um ponto muito a favor dele porque a maioria de nós ainda sofre da preguiça da inércia mental como diz o Dr. Bezerra então imagina um Hitler na hora que esse espírito cair a ficha dele a determinação dele vai fazer com que ele ande mais rápido do que nós com toda certeza Saulo era de uma rebeldia tremenda lia Deus pela visão de Moisés mas na hora que ele parou que queres se eu faça a determinação dele fez com que ele fosse aquele que nós conhecemos hoje esquecemos do tempo que ele passou no deserto sofrendo sendo preso apedrejado só lembramos de Saulo de várias cidades só lembramos de Saulo Santo mas ele sofreu muito para chegar até lá um grande abraço aqui para Rosângela lá do Rio Comprido que também fala conosco aqui ela diz como essa doutrina espírita pode esclarecer ela diz o Facebook está lento o espiritismo para nos esclarecer certo o espiritismo veio para nos esclarecer certo eu gostaria de saber se existe a mediunidade de atração se esse termo é correto ou se ele existe Rosângela eu nunca ouvi falar nesse termo de mediunidade eu olho eu já li algumas coisas sobre mediunidade especialmente o livro dos médiuns nunca ouvi falar em mediunidade de atração eu imagino que atração como sintonia você atrai um espírito mas é possível ser médium não é por ser médium de atração isso é qualquer um faz essa atração em função da sintonia que você tenha com outro com outro espírito seja ele bom ou seja ele mal mas essa mediunidade de atração nunca ouvi falar alguém aqui já ouviu falar nisso a lei de atração rege a vida em todos os segmentos desde a tabela periódica da química estão os elementos claro fora disso mediunidade ninguém ouviu falar nisso aqui Rosângela pelo menos com esse nome Kardec não coloca nada no livro dos médiuns nada disso um abraço para Carmen Lúcia lá da de São Gonçalo como essa rádio esclarece e ajuda pessoas que bom né Carmen a gente está aqui trabalhando para tentar é modificar tentar levar esse ensinamento de Jesus levar algum conhecimento para os nossos amigos tá e aqui é boa tarde Rio Pedrense de Oswaldo Cruz não boa tarde sou a Tereza da União Espírita Rio Pedrense de Oswaldo Cruz quando vi aquele vídeo dos brasileiros com a moça russa sendo machistas e grosseiros em português tive tanta vergonha fiquei chateada porque situações como essas mexem tanto conosco demorei para me equilibrar inclusive conversei sobre isso com meus dois filhos dizendo que ficaria morta de vergonha se aqueles rapazes fossem eles fossem meus filhos olha Tereza eu também fiquei muito triste fiquei muito chocado fiquei lamentei confesso que lamentei muito aquilo eu que já vivi fora do país já tive essa experiência de morar num país estrangeiro e aquilo realmente é muito grosseiro mas é o direito ou se me permitem a palavra aqui o direito deles fazerem essa besteira é a semeadura que eles estão fazendo eles estão plantando o que eles escolheram plantar naturalmente como lembramos Paulo aqui anteriormente Paulo escrevendo lá os gálatas disse que a gente pode plantar qualquer coisa estou usando aqui as minhas palavras ele não usa a palavra qualquer coisa mas a gente pode plantar qualquer coisa mas vai ter que colher aquilo que plantar porque o que o homem semear isso colherá com toda certeza então Tereza vamos orar por esses companheiros para que melhorem um pouco não tenha tanta essa coisa triste lamentável que nós vemos aí e não só aquele mas muitos outros vídeos a televisão mostrou ontem vídeos diversos vídeos com mau comportamento de brasileiros dentro do avião desrespeitando as pessoas infelizmente isso ainda acontece vamos fazer a nossa parte e educar os nossos filhos isso é muito importante os nossos filhos os nossos educandos os nossos evangelizandos para que isso para que eles não repliquem esse tipo de comportamento um abraço para você Tereza se você me permite por favor somos na rua somos no supermercado fora daqui no país o que somos dentro de casa quem é ruim dentro de casa é ruim fora de casa com certeza esses companheiros são indisciplinados dentro de casa não respeitam os pais e eu como o Valdemir também passei dois anos no exterior nós chegamos em Santo Domingo quando fomos da primeira vez lá estava pacificado estava só tomando conta já que a guerra tinha acabado e o povo a comunidade que estava em volta do acampamento era um acampamento dos militares americanos os americanos estavam saindo nós estávamos substituindo os americanos detestavam os americanos exatamente por isso que os soldados americanos os militares americanos debochavam dos nativos o nosso comandante eu me lembro que fosse hoje a primeira coisa que ele fez foi fazer uma festa e convidar toda a comunidade na outra semana ele fez um assiso o que é um assiso? aplicar vacina distribuir cloro olha sinceramente com três meses mudou o panorama as pessoas bom dia brasileiro eles adoraram quando a gente saiu choraram entendeu? então quando estamos fora do país somos um espelho um espelho não podemos claudicar como foi o caso desse companheiro não podemos infelizmente Regina lá de Caxias quando tinha nove anos ela viu um espírito num cemitério e o espírito pediu que ela que orasse que fizesse uma prece e tal e quando ela voltou o espírito já não já não estava mais sobre a sua visão nunca mais esquecer aquela imagem gosto de saber o porquê daquela visão Regina porquê das coisas é muito difícil dizer o porquê das coisas difícil não é impossível para a gente dizer o porquê porque primeiro a gente não sabe tudo e cada situação é uma situação especial uma situação específica em princípio se você viu um espírito você é médium de alguma maneira e aí é preciso aliás acho que você já participou aqui conosco outras vezes e disse que a sua mediunidade foi interrompida se não me engano eu acho que você colocou isso aqui a minha memória se não falha a memória foi isso que você colocou há algum tempo então é uma mediunidade e numa hora que você está fixada naquilo você vê se você pensar em outra coisa já perdeu já perdeu aquele campo de visão ou se o espírito achar que você está com medo está com susto enfim se ele quiser não quiser fazer mal ele também vai se tornar invisível para você então o importante não é o porquê isso aconteceu com você o importante é que você continue trabalhando da melhor maneira possível a sua mediunidade há alguma causa porquê Miranda saindo do porquê fiquemos com o paraquê o paraquê pelo menos você tem certeza da imortalidade que seres existem que estão em torno de nós e precisam da nossa colaboração com a oração perfeito a Juliana Miranda Miranda não nossa amiga de Joma Juliana Lada Penha gostaria de saber o que o espiritismo acha a respeito de acender velas para o anjo da guarda dos banhos das ervas etc 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 é o que o espiritismo diz a respeito disso pergunta Juliana Lada Penha olha Juliana Kardec quando codificou a doutrina espírita ele retirou do espiritismo antigo aquele espiritismo lá de trás tinha essas práticas porque ele era agregado as leis judaicas que tinha aqueles paramentas aquela roupagem incenso Kardec limpou a doutrina não porque ele queria ser diferente mas porque não viu necessidade não viu necessidade olha se a vela realmente tivesse esse poder de iluminação meu Deus do céu o Brasil teria trilhões de velas pelas esquinas então o que ilumina o ser é o comportamento nós precisamos colocar isso na cabeça e não tirar mais o que ilumina o ser é o comportamento são as ações são os pensamentos nobilitários é isso que ilumina é o trabalho que executamos no nosso dia a dia nessa temporada que passamos aqui agora existem pessoas que gostam a cena é pelas esquinas a cena tem ali na terra Tijuca tem um local cara no meio da rua já viu que no meio da rua acende-se três centenas de velas com um cheiro horrível a pessoa passa ali e se sente mal mas as pessoas acham que colocando uma vela ali vai arrumar um emprego vai arranjar isso vai arranjar aquilo nós precisamos acabar com isso a melhor maneira de arrumar um emprego é você estudar aquilo que você vai para entrevista colocar uma boa roupa e com bastante ânimo chegar cedo não chegar atrasado é isso que funciona então outras religiões ainda continuam com essas práticas que nós não condenamos não temos nada com isso a doutrina não condena nenhum tipo de prática mas nós não aceitamos por isso porque não vemos necessidade e principalmente nós da guarda que de um modo geral é mais iluminado que nós ele é que deveria acender para a gente e se ele dependesse Juliana da vela para se iluminar a gente está acendo uma vela uma vez por semana a vela que dura duas horas acesa o resto das outras 22 horas por dia o resto dos outros seis dias da semana ele passaria escuras não faz muito sentido isso tá Juliana com todo o respeito que a gente tem as outras crenças a gente entende respeita não critique em absoluto cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser como quiser mas nós espíritas como lembrou de Jaume não temos esses paramentos esses rituais que a gente esses dogmas que algumas outras religiões têm respeitamos mas não não praticamos isso tá bom o Claudio já colocou a musiquinha de fundo ali porque já acabou nosso tempo o tempo aqui acaba rapidíssimo então vamos nos despedir aqui lembrar que despedir da Fátima Miranda aqui obrigado Miranda pela sua participação ao nosso amigo de Jaume Santos obrigado a Sheilinha lá nos telefones obrigado Sheilinha os meninos ali da técnica o Claudio e o Caio também obrigado e a você que está do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa lembrando que na semana que vem nós vamos ter um programa gravado em função do jogo do Brasil enfim ainda temos esse nível de situação que é a nossa cultura então não vamos desrespeitar os nossos amigos que trabalham aqui também tá bom um grande abraço muito obrigado e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes juntos juntos somos mais e seja você também um elo forte graças a Deus